O Saiba Mais de hoje é sobre demarcação de terras indígenas. E quem vai conversar com a gente é o Dr. Flávio Chiarelli, procurador-chefe nacional da FUNAI. Dr. Flávio, o que é considerado terra indígena? Bom, pela legislação brasileira, nós temos três categorias de terras indígenas. Nós temos as terras indígenas tradicionalmente ocupadas pelas comunidades indígenas. Nós temos as reservas indígenas e nós temos as terras que são de domínio dos próprios índios. São as terras dominiais das comunidades indígenas. Quais são os critérios para a demarcação de terra indígena? A Constituição Federal trata das terras tradicionalmente ocupadas pelas comunidades indígenas, no seu artigo 231. No parágrafo 1º, ela define o que são terras indígenas tradicionalmente ocupadas, que são aquelas necessárias à reprodução física e cultural das comunidades e são as destinadas à sua posse e usufruto permanente, exclusivo e permanente. Existe órgão responsável pela delimitação das terras? Atualmente, a demarcação das terras indígenas é feita a cargo da FUNAI, que é uma autarquia vinculada ao Ministério da Justiça. E como se dá esse processo? Ela é regulada por um decreto do Poder Executivo Federal, que determina que ela constitua um grupo de trabalho coordenado por um antropólogo de reconhecido expertise sobre o assunto, que vai até a campo, estuda as comunidades, estuda a documentação daquela terra, faz a memória com entrevistas orais, as comunidades, as lideranças mais antigas. E com base em todas essas informações, ela faz um relatório circunstanciado de identificação e delimitação. Esse relatório tem uma parte relacionada à questão ambiental, outra parte relacionada à documentação. E a conclusão desse relatório, ela deve apontar qual é a delimitação da terra, que será demarcada pelo governo federal. Esse relatório é submetido à apreciação da FUNAI. E uma vez aprovado, o presidente da FUNAI encaminha por despacho ao Ministério da Justiça, onde o ministro da Justiça, percebendo que aquilo é uma terra indígena tradicionalmente ocupada, de acordo com o artigo 231 da Constituição Federal, ele então declara aquilo de ocupação tradicional e destinada a posse permanente daquela comunidade indígena. É importante também a gente ressaltar que esse ato oficial do governo brasileiro que reconhece uma terra indígena tradicional, ele é um ato declaratório, ou seja, ele é o mero reconhecimento pelo Estado brasileiro de que aquela terra indígena sempre foi dos índios. Então, os seus efeitos são desde sempre e, por isso, tornam nulo todos os títulos anteriores, inclusive de propriedade, de posse, que venham a incidir sobre a área. Qual o objetivo do Decreto 1775 de 1996? O Decreto 1775 de 1996, ele justamente estabelece o procedimento de demarcação dessas terras indígenas. É a partir dele que a FUNAI vai pautar seus trabalhos e lá estão previstas todas as fases do processo de demarcação, inclusive a fase de contraditório dos interessados. Os entes da federação também podem participar, os estados, os municípios, apresentando documentos, informações que entendam relevantes. E lá tem todo o rito que é seguido pela FUNAI. O Decreto 1775, ele é importante na medida que ele dá a publicidade necessária, ele atende ao devido processo legal e também atende ao princípio do contraditório da ampla defesa dos eventuais interessados, que são os fazendeiros, os ocupantes dessas terras indígenas que, eventualmente, venham a ser demarcadas. E por que demarcar, doutor? A importância de se demarcar as terras indígenas no Brasil é dar efetividade o que a Constituição Federal de 88 definiu em seu corpo, ou seja, o Estado brasileiro é um Estado pluriético que respeita a diversidade cultural e, dentre outros aspectos, está a questão indígena. Por isso, é necessário que o governo brasileiro faça a demarcação das terras indígenas. O ato da disposição transitória da Constituição previa um prazo de cinco anos para que fossem feitas todas as demarcações das terras indígenas. Esse prazo já se esgotou há muito tempo, não foi cumprido, mas a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que é um prazo que não pode prejudicar as comunidades indígenas, ou seja, não é porque a União não demarcou em cinco anos que os indígenas seriam prejudicados. Então, a importância de se realizar todas as demarcações é para preservar o modo de vida tradicional dessas comunidades, as suas organizações sociais, a questão socioambiental, porque as terras indígenas estão... Está comprovado que são os espaços do território brasileiro mais bem preservados, são as terras indígenas, e é importante que se faça a demarcação para se delimitar também, para transmitir para o resto da sociedade envolvente aonde são os limites que ela não pode ingressar. E qual a situação atual? Atualmente no Brasil nós temos mais de 650 terras já em processo de regularização, muitas delas já finalizadas, cerca de 400 terras já com o procedimento todo finalizado, homologado pela Presidência da República, registrado em cartório e alguns outros procedimentos ainda estão em curso em alguma fase que prevista no Decreto 1775 de 96. Totalizam mais ou menos 680 terras indígenas para cerca de 220 etnias diferentes que nós temos no Brasil. O governo brasileiro está empenhado em concluir o processo de demarcação das terras indígenas. Há uma pressão atualmente de toda a sociedade interessada nessa causa e o governo vem se esforçando, a FUNAI está evitando todos os seus esforços para concluir esse processo de demarcação, mas não é um trabalho fácil. Ele conta com a colaboração de antropólogos, muitas vezes professores universitários, e é um procedimento que para que não reste nenhuma dúvida quanto aos seus exatos limites, ao rito que foi seguido, é necessário que faça com toda a cautela necessária. Legenda Adriana Zanotto